Boa noite a todos e a todas, presentes aqui na audiência pública em relação às linhas de transmissão instaladas pela CPFL no bairro do Jardim Hermida, Parque Eloy Chaves, e quero agradecer aqui também aos vereadores presentes, o Paulo Sérgio Eliezer, aos moradores, moradoras e toda a equipe técnica da CPFL também aqui presente, para que nós possamos fazer dessa audiência um espaço de diálogo, de esclarecimento, de busca de solução, nós sabemos que esse caso das linhas de transmissão foi levado ao Judiciário, ao Ministério Público, daqui de Jundiaí, que ajuizou uma ação, inclusive ele foi convidado, o promotor, o Claudemir Batalini, a se fazer presente, no intuito de trazer a posição do Ministério Público, que é uma das partes do processo, mas ele nos disse que já havia assumido compromissos anteriormente. Bem como convidamos a Prefeitura Municipal para que venha com algum representante, até a tarde de hoje nós tínhamos a confirmação da presença do secretário de Assuntos de Relações Institucionais da Prefeitura. Ainda não chegou, mas pode ser que chegue no decorrer desse início da nossa audiência. A ideia da audiência surge também da demanda trazida pelos moradores, aqui em especial o tal Douglas, Douglas Simões, o Carlos Alberto, o Carlos não veio ainda, né? Ah, Carlos Antônio, aqui presente a Érica Rossi, que vieram em algumas sessões também, trouxeram aqui já essa demanda de algum tempo, eu estive na promotoria, conversei com o promotor também em algumas ocasiões, antes até da ação judicial, houve diálogo na Prefeitura, de Jundiaí, enfim, todo esse trâmite vem há algum tempo acontecendo e agora, até porque continuou o problema, enfim, fui procurado novamente, foi feita essa opção por uma audiência pública, de forma que nós possamos, aqui no Legislativo, cumprir o papel nosso, não é o vereador que vai julgar, que vai dar sentença, não somos nós, mas de abrir essa casa para que o debate aconteça, para que a CPFL traga seu posicionamento, para que os moradores tragam a sua contestação, que a Prefeitura também traga a sua visão sobre o tema e que nós possamos avançar, aprofundar um pouco mais esse diálogo. Para nós, seria melhor resolver isso, evidentemente, fora do espaço, da esfera judicial, até por uma questão de agilidade, de trazer para todas as partes a melhor saída. Então, como nos compete, na condição de vereador, chamamos essa audiência para dar espaço, dar voz para todos e para todas e que isso possa aprofundar um pouco melhor esse assunto que possa nos levar a uma solução do caso. Dessa maneira, nós vamos compor a mesa com um representante da CPFL, um representante dos moradores, um representante da Prefeitura, se assim chegar, pelo menos até o momento não há informação de que estão aqui na casa. O CPFL abre falando um pouco do assunto, estará representada pelo Caius, da CPFL, que é gerente da empresa, e os moradores estarão representados, nesse momento, pelo Douglas Simões, que reside no Nature 2, ali no Parque Aloys Chaves. Então, primeiro, a CPFL faz os seus esclarecimentos, as suas ponderações, o Douglas faz também as suas colocações. Se alguém da Prefeitura chegar nesse meio tempo, faz as suas ponderações também, com relação ao impacto de vizinhança, autorização concedida para que a linha de transmissão passasse, nós abrimos para a plateia, se alguém quisesse manifestar, tanto dos moradores quanto da própria empresa, enfim, podem vir fazer uso da tribuna, e depois desse momento passaremos aos vereadores que também queiram fazer uso da palavra. Encerrada essa fase, volta para a mesa e serão realizadas as considerações finais de cada uma das partes. Nesse período de inscrição, o Pedro, que está ali, trabalha comigo, de camisa vermelha, ele vai estar com um papel para quem quiser se inscrever, para fazer as ponderações, os questionamentos, na hora que for aberta para isso. Então, quero convidar, para fazer parte dessa mesa, o Caius, representando a CPFL, e o Douglas Simões, representando os moradores do Nature. Agradecer novamente a presença de todos, de todas. e nesse momento eu vou passar a palavra, então, para o Caius iniciar, se quiser usar, não sei, o senhor vai usar o projetor, alguma coisa? Então, a palavra é do senhor nesse momento. Vejo o tempo, dez minutos, o tempo for razoável. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui ao vereador Paulo Malhebra por essa oportunidade da CPFL poder estar aqui nessa casa hoje, e poder, em nome da CPFL, poder prestar os esclarecimentos a respeito desse tema que tem incomodado aqui parte da população de Jundiaí. Cumprimentar também os moradores que estão aqui presentes, interessados nesse assunto, e eu tenho certeza que a gente traz informações aqui relevantes nessa questão, que pode auxiliar a todos. Também cumprimento aqui os outros vereadores presentes. Me apresentando, eu sou, meu nome é Caius Vinícius Sampaio Malagoli, eu sou formado em engenharia elétrica, trabalho no setor elétrica desde então, com mais de 20 anos de experiência, já passei por três empresas do setor elétrico, estou desde 2012 na CPFL, e atualmente responsável pela gerência do departamento, que cuida da expansão do sistema na construção de subestações e linhas de transmissão em oito concessionárias distribuidoras de energia elétrica do grupo CPFL, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Relativamente à questão aqui em Jundiaí, tenho acompanhado de muito perto, junto com a minha equipe que está aqui presente, a gente tem se envolvido muito de perto nisso, evidentemente essa situação não é uma situação que a CPFL gostaria de ter, essa relação com seus clientes, mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que a gente tem condição hoje de colocar alguns aspectos relevantes nessas questões, para poder, de alguma forma, tranquilizar os moradores em alguns aspectos que os preocupam, principalmente relacionada à parte de saúde pública. Acredito que seja isso, aguardo as colocações dos moradores e da plateia, para que daí eu possa fazer, então, algumas contribuições mais objetivas. Obrigado. Obrigado, Caio. Então, eu passo a palavra para o Douglas Simões, fazer suas colocações também iniciais. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Paulo por ter atendido a gente, o doutor Paulo Sérgio também tem ajudado bastante nesse processo, o pastor de lei e o Leandro também participaram ativamente desse processo todo. Eu acho que tem pessoas aqui, acho que o Carlos não participou de nenhuma conversa com a gente na prefeitura, mas o Alex, desculpa, Ricardo e Fernando participaram de várias conversas, Carlos. E aí, assim, eu queria só colocar uma coisa que eu estava colocando ali no café. Além da questão de saúde, e aí é óbvio que você vai discorrer sobre as questões, e a gente pode levantar inúmeras outras também. Inclusive, na Suíça, estão mandando enterrar todos os fios, não é nem só os fios próximos de casas por conta disso, na Alemanha é a mesma coisa. Então, eu acho que existe algum motivo para isso estar acontecendo. Eles não estão gastando dinheiro à toa lá para enterrar fios se não fosse um problema de saúde. Infelizmente, aqui a gente se preocupa bem pouco com isso. Mas só fazendo uma retrospectiva, até para orientar um pouco o Paulo Sérgio e o vereador Eliezer, que estão aqui. A gente mora lá no Natura e Vila de Dois, no Eloy Chaves. Acho que todos vocês aqui da CPFL moram em algum lugar. Você tem sua casa, sua residência. A gente comprou uma residência, pagou essa residência, estávamos morando lá tranquilamente. quando surge a necessidade de se instalar uma linha de transmissão de 138 mil volts. Ou seja, eu sei que hoje só passa 88 mil, pelo menos a informação que a gente tem, mas ela está preparada para passar até 138 mil volts. A primeira coisa que a gente resolveu, inclusive, acho que todos os momentos, teve poucos momentos, a não ser quando a CPFL, de maneira arbitrária, resolveu chegar lá com caminhões fora do horário, e tal, realmente a gente agiu de maneira mais radical. Inclusive, até o próprio Paulo achou que a gente fosse trazer 300 moradores aqui. Mas a gente está tentando fazer tudo da maneira mais ordeira possível. Até agora a gente conseguiu. Espero que a gente consiga e continue conseguindo. É uma necessidade, como eu estava dizendo, de uma empresa. Ou seja, uma empresa privada, que é a Amazon.com, essa história que a gente se informou, solicitou para a CENTE um espaço e, dentro do contrato, precisava de uma redundância de linha de transmissão. Ou seja, a planta da CENTE já tinha energia elétrica, só que precisava de uma redundância vindo de outra linha de transmissão. Para ser caso tivesse problema com uma, está lá outra. A prefeitura, do ponto de vista de interesse mercadológico ou monetário, ela tem interesse, se a gente for levar no limite, de arrecadar ISS por esse serviço prestado. A CPFL tem interesse em fornecer esse serviço. Então, você tem a Amazon.com, que tem interesse e foi atendido. A CENTE tem interesse que foi atendido. A CPFL tem interesse e foi atendido. A prefeitura tem interesse e foi atendido. Os moradores que estão em volta, que não têm interesse, essa linha de transmissão não é para um hospital, não é para uma escola, não é para um fim mais nobre, vamos dizer assim, para um fim comunitário, sequer são consultados. Sequer são consultados sobre isso. Não teve nenhuma vez, nenhuma vez, que a CPFL se dignou a ir até lá e falar assim, queremos marcar uma reunião com os moradores para conversar sobre o assunto, antes de instalar esses postes. Entendeu, vereador? Não conversaram com a gente. Não foram lá conversar para dialogar. Ou seja, todas as vezes vieram fazendo esclarecimento. É óbvio que o esclarecimento da CPFL é conhecido. Não tem problema de saúde e tal. Meus dois filhos estão aqui, Anitta e Miguel. Eles brincam a menos de 10 metros dessa linha de transmissão. Numa piscina. Entendeu? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui da CPFL, talvez não gostariam de colocar os filhos de vocês brincando embaixo de uma linha de transmissão. Eu não tenho opção, porque o parquinho do Naturi Village 2, ele está a menos de 10 metros da linha de transmissão. Ou seja, o site da CPFL, e aí eu não estou discutindo aqui termos técnicos, normas, eu não sou engenheiro, eu sou um morador, cidadão, que vivo ali no lugar que eu escolhi para viver. O site da CPFL, e teve lugares onde a CPFL entrou com ação contra os moradores, porque os moradores se aproximaram de linhas de tensão. Ou seja, é completamente incoerente vocês entrarem com uma ação contra moradores que resolveram morar por falta de moradia embaixo de uma linha de tensão, com certas vezes os corelam morar ali, e aí, quando interessa para vocês, vocês constroem lá. Eu queria perguntar, o que a CPFL cedeu nesse processo? Desde que a gente está reclamando e antes de colocar os postes lá, em que a CPFL falou assim, não, tudo bem, vamos tentar um acordo? A CPFL nunca fez isso. A população nunca foi consultada. Ou seja, o blá, blá, blá da CPFL no site é preocupação com a comunidade, preocupação com o meio ambiente, preocupação com isso. Igualzinho a Samarco, igualzinho a Vale do Rio Doce, que tem todo esse blá, blá, blá. Eu tenho amigos que trabalham, inclusive, com a área de sustentabilidade da Vale, fazem, inclusive, um trabalho sério. Agora, na hora de pegar e se preocupar com uma represa que está armazenando minério de ferro, entre outras coisas, são negligentes. Por que isso? Porque não tem, porque o Estado, e isso é desculpa, Paulo, eu sei que, assim, a gente, é difícil trabalhar o poder público, porque o poder público não tem feito a sua parte. A gente agradece muito o que você tem feito pela gente, o que o doutor Paulo Sérgio, mas eu estou falando do poder público como um todo. O poder público, em Jundiaí, o prefeito, inclusive, assumiu publicamente, ele assumiu publicamente numa reunião onde estava a CPFL, onde estavam moradores, onde estavam vereadores, que ele iria brigar pela gente, mas que não tinha como. A gente concordou, a gente foi enganado numa reunião. Aí não é nem com a CPFL. A CPFL é uma empresa privada, ela deve resposta, infelizmente, no mundo é assim. As empresas privadas, ainda mais onde não tem leis que são cumpridas, ou o poder público que façam as coisas em prol da população, porque, assim, eu não consigo entender, eu queria que alguém me explicasse, eu sou bastante aberto a entender as coisas, e acho que os moradores também. Por que que um empreendimento desse, os moradores têm que pagar a conta, seja ela de saúde, é questionável, é questionável, mas é questionável. Quer dizer, você acha que eu vou olhar para minha filha, para o meu filho, e falar assim, ah, não, talvez eles possam aumentar o risco de câncer ficando perto. Quer dizer, é super bacana morar num lugar assim, bem legal. Segundo, por que que a gente tem que pagar a conta de diminuição do valor do nosso imóvel? Quem vem ver uma casa ali hoje, em vez de comprar uma casa no Naturi Village 2, vai comprar no Naturi Village 1. Ou seja, quer dizer, não dá para mensurar o quanto que o nosso imóvel, por exemplo, desvalorizou, desde que essa linha de transmissão foi instalada lá. Ninguém sabe dizer, eu não sei dizer. Agora, o fato é que isso pode acontecer, porque uma linha de transmissão, ninguém gosta de morar do lado de uma linha de transmissão. As pessoas passam embaixo, ocuparam, falando de coisas menores, ocuparam uma calçada, ocuparam uma calçada, mudaram de lado uns postes, e agora os postes que abastecem o nosso condomínio, ou seja, a linha de transmissão que abastece a Ascente, para atender Amazon.com, está livre e desimpedida de qualquer problema de vegetação. os nossos postes, que quando foram feitos o loteamento ali, foram colocados do outro lado do bosque, hoje estão embaixo, eles passam embaixo de onde? De árvores. Ou seja, uma hora ou outra essas árvores podem cair, como caem de vez em quando, certo? Antes, a gente não tinha essa preocupação. Depois disso, a gente passou a ter essa preocupação. Ou seja, os postes estão embaixo de árvores. A gente não pediu para colocar ali. o empreendedor que fez aquilo ali, inteligentemente, colocou do outro lado justamente para preservar o bosque. Entendeu? Ali próximo tem uma linha de transmissão. É verdade. A gente sabia disso. Só que, primeiro, quando a gente comprou, a gente sabia. Segundo, a distância, inclusive a CPFL, já negou a gente de poder colocar umas vacas que a gente tem na área verde para pastar embaixo da linha de transmissão. Ou seja, as vacas não podem andar embaixo da linha de transmissão. Eu posso. A Erika pode. O Carlos pode. Todo mundo aqui pode andar embaixo da linha de transmissão. As vacas não podem. Porque é uma área que é privada nossa, que é uma sessão para eles. A gente é obrigado a manter o portão funcionando para quando eles precisarem da manutenção. E ali não pode pôr vaca. E a gente pode. Então, esse que é o ponto. Não é uma questão técnica, viu, Carlos? E assim, da questão de estudos. A gente sabe. Ninguém aqui é ignorante. Tem engenheiros, tem médicos, mas ninguém aqui é ignorante de achar que, ah, ok, não está comprovado que aquilo prejudica a saúde. Agora, na minha opinião, e para os meus filhos e para os filhos de 334 moradores que tem lá, a possibilidade de já gera preocupação. E a preocupação da CPFL foi zero. Zero com os moradores. Ao ponto, só que já estou terminando, ao ponto de quando o Alan Piccolo, que era secretário de obras, tem embargado a obra pela prefeitura, um responsável, o Alex, que estava lá, chegou lá e na minha frente, na frente do Carlos, mandou, pode tocar a obra que eu vou resolver isso na prefeitura. Dissespeitando uma hora do secretário de obras da cidade do município. Assim que funcionam as coisas. Então, a gente tem, a CPFL, a gente não tem opção. Infelizmente, eu tenho a CPFL na minha casa. Se eu pudesse mudar e contratar outra empresa, eu contrataria. Mas não tem concorrência para isso. Agora, a prefeitura tem opção. A prefeitura, eu tenho a opção de no ano que vem, e os moradores têm a opção de escolher outro prefeito. Porque o prefeito, esse sim, se comprometeu com a gente de tentar resolver o nosso problema, brigar pela gente, e aí o que eu leio na defesa deles é o seguinte, na defesa da prefeitura, no final de todo o texto, pelo exposto, peço a vossa excelência que receba a presente contestação e no mérito julgue totalmente improcedente a demanda, negando-se acolhida ao pedido inicial, impondo-se ao autor, o Ministério Público, a condenação às verbas sucumbenciais pertinentes. Assinada por Ana Lúcia Monzen, procuradora do município-chefe. Ou seja, isso é o que a prefeitura fez com os moradores do Natura e Vila de Dois. Se comprometeu a ajudar, a gente veio conversar, a gente achou que ia ter prefeitura do nosso lado e não tivemos. Então, o nosso descontentamento é grande e a gente, assim, eu imagino que cada vez que chega alguma coisa nossa lá, deve ser um saco isso para vocês da CPFL. Mas a gente, não vai descansar enquanto aquela linha não sair de lá. Eu quero deixar claro isso, não sou eu, são os moradores. A gente não vai, virou uma questão de honra para a gente isso, porque não se faz isso dessa forma. Se estivesse vindo conversar, dialogar, discutir, encontrar uma alternativa que não fosse tão custosa para a empresa e não fosse tão de risco para os moradores, eu acho que nada disso estaria acontecendo. Eu não gosto, a gente não gosta de estar aqui numa segunda noite, preferia estar em casa, a gente preferia estar em casa jantando com a família. Agora, a gente não vai descansar enquanto isso não acontecer. E o Pedro Bigardi pode ter certeza o que a gente puder trabalhar, se ele não mudar a postura dele para não eleger o Pedro Bigardi, não interessa quem vai ser o prefeito e quem vai ser o candidato, lá no Eloy Chaves a gente vai brigar por isso acontecer. Obrigado. Bom, então, conforme previsto aqui no início, feitas as ponderações, a CPFL abriu e os moradores através do Douglas fizeram a contestação, eu recebi duas inscrições de moradores para falar, que é a Anitta Simões e o Valdir Leite. Tem mais alguém que quer falar? Qual que é o nome do senhor? Isso, já deixa anotado? Então, vou chamar aqui primeiro o senhor Valdir Leite, morador da Casa 131. Pode usar aqui a tribuna, fazendo um favor, senhor Valdir, e depois a Anitta Simões e depois o senhor. Oi. Obrigado a todos. Eu gostaria só de entender também, junto aos moradores, se existe outro caminho que possibilitasse a passagem dessa rede de transmissão. Se essa análise foi feita e se era um custo mais alto, mais baixo, que ponderasse isso. se existe, por que não foi utilizada? Se existe um caminho que passasse pela beirão da rodovia, que não ia interferir em nenhuma casa, em nenhuma moradia, ou seja, não ia prejudicar ninguém, se realmente foi descartada essa possibilidade e utilizou-se um recurso mais curto para economizar dinheiro e prejudicar muita gente. Essa é uma colocação que eu gostaria que a própria CPF respondesse tecnicamente também. Além do que, 334 casas, nós temos lá mais ou menos duas crianças por casa, são 668 crianças, fora o condomínio e a atmosfera que tem lá também, que é um monte de prédio lá. ou seja, a gente não tem explicação técnica para isso, gostaria de ouvir também um pouquinho mais da CPFL. Obrigado. Obrigado, Valdir Leite. Vou convidar a próxima inscrita, Anitta Simões. Eu quero que tirem os postos. Porque faz mal para a saúde. Convidar o próximo inscrito, o senhor Luiz Boabes. Boabes. É muito simples, eu só queria complementar, porque o Douglas e o Valdir também falaram, o Valdir falou um pouco sobre as famílias da atmosfera, são 1.040 famílias. Eu realmente gostaria que tivesse alguém da prefeitura aqui para entender o impacto que isso vai ter nas eleições do ano que vem. E quero complementar uma outra coisa. Bom, em primeiro lugar, complementar dizendo que a obra foi feita sem as devidas licenças, foi isso que, inclusive, gerou a ação civil pública, motivou, e que convenceu o promotor Batalhinha a entrar com a ação civil pública. E complementar um outro dado que você deu, você falou da Suíça, mas a Alemanha e a Holanda também, todos os países nórdicos estão enterrando as linhas e eu não conheço, na verdade, outro país que seja mais avançado em pesquisa e desenvolvimento para a engenharia do que a Alemanha. Então, é só um complemento. Obrigado ao Luiz. Eu vou passar agora aos vereadores. Se me permite, então, eu vou fazer o uso primeiro, depois eu passo para o vereador Eliezer e o Paulo Sérgio. Boa noite, novamente. Só para separar o papel que a gente está mediando, mas como vereador também, alguém que acompanhou desde o início essa situação, gostaria de me posicionar com relação a esse caso. eu acho que um dos pontos levantados e eu acho que tem fundamento, Caio, dos moradores, é essa falta de diálogo. Eu acho que pelo tamanho, pelo porte da obra, caberia ter sido feita uma consulta aos moradores. É uma obra de grande impacto, que tem interferência, embora não, vamos dizer, não há uma palavra final com relação à saúde, há uma interferência de mobilidade, estética, há tudo envolvido ali com relação às linhas de transmissão. Acho que faltou um pouco mais esse diálogo até para achar caminhos, soluções em relação a isso. E a mesma coisa da Prefeitura. A Prefeitura, ao autorizar uma passagem de uma linha de transmissão desse porte, tinha que ter feito esse diálogo com os moradores, com as moradoras ali da região. E é ruim essa ausência hoje da Prefeitura, é algo negativo, porque seria um espaço, uma oportunidade da Prefeitura poder esclarecer diversas dúvidas que surgem aqui. Porque, embora há um conflito, muitas vezes, de legislação entre aquilo que é a concessão da energia elétrica, da telefonia, que são concessões federais, Paulo Sérgio, ele exerce, sabem tão bem quanto eu, que muitas vezes nós não podemos legislar no município sobre temas de posteamento, temas que envolvam a legislação federal. Mas, quando é uma autorização para passar por área pública o posteamento, a Prefeitura podia ter se posicionado, podia ter aberto uma audiência pública, ter dialogado, e esse mesmo problema nós estamos vivendo lá na região do Traviú, embora ali seja diferente, porque a Prefeitura, desde o início, tem sido contra, e mesmo assim, o IBAMA autorizou, está dando uma... Não sei se vocês estão acompanhando essa confusão ali na região do Traviú. Então, há, de fato, um conflito de legislações sobre isso, mas é importante que nós façamos esse exercício de buscar o esclarecimento, de buscar o diálogo. Então, como vereadora, eu tenho uma preocupação muito grande com a população de Jundiaí, com o bem-estar de todos os moradores, independente do posicionamento político, enfim, de eleições, a gente tem uma preocupação porque a gente é eleito aqui para representar a população e defender os interesses dela, ainda mais numa situação que eu moro ali perto, do Eloy Chaves, então a gente conhece ali o que foi feito, eu passei embaixo, eu verifiquei, são postes grandes, enfim, há uma preocupação, de fato, há estudos sobre isso, então a gente tem uma preocupação grande com a questão da saúde e seria interessante para nós, mesmo, ter sido feita essa audição, primeiro, ter sido feito esse exercício, a assentir, eu sou uma pessoa de posicionamento de esquerda, então eu sempre defendo o social, acho que o social tem que prevalecer, mas eu sou uma pessoa que acho o econômico muito importante também, nós não conseguimos, nesse modelo de sociedade que vivemos, ter desenvolvimento social se não houver um desenvolvimento econômico que seja compatível com ele, e o desenvolvimento econômico deve se basear, antes de tudo, nesse desenvolvimento social, quero dizer com isso que é importante para a cidade de Jundiaí que haja uma empresa se instalando no município, eu não sei quantos postos de trabalho a Assent está gerando ali, oito postos de trabalho, talvez tenha um faturamento alto que compense do ponto de vista da arrecadação de imposto, tudo isso, a gente entende, a CPFL presta o seu serviço também, e isso é necessário para o município, agora, isso não pode entrar em conflito com o interesse da população, com o interesse social, com a saúde da população, então, acho que é compatibilizar esses dois, essas duas vertentes para nós seria muito importante, não é ser contra a instalação, que a empresa que se instalou lá, que paga seus tributos, tenha e receba energia elétrica, mas que isso fosse feito de maneira adequada a não gerar nenhum tipo de problema, eu acredito que os moradores aqui, a Érica, o Luiz, o Valdir, o Carlos, o Douglas, não seriam contra também a instalação da empresa, a energia elétrica, desde que não passasse a poucos metros do condomínio ali, e a radiação eletromagnética ela é muito preocupante, ao meu ver, quando alguns anos atrás tentaram instalar uma antena de telefonia celular aqui na Vila Rio Branco, no meio do bairro, a gente fez uma movimentação grande, a gente fez a baixa senada, nós fomos contra tudo aquilo, porque gerava uma onda muito forte e nós tínhamos sérias dúvidas quanto àquilo, naquele momento nós conseguimos fazer uma grande movimentação e não foi implantada ali, foi implantada numa área um pouco mais distante e que aí se tranquilizou todos os lados, a empresa pôde prestar o seu serviço, quem usa o celular pôde usar o celular e quem mora ficou em segurança ali. Então, a minha defesa é sempre em favor dos moradores, eu não acredito que estariam aqui com tanta insistência desde o início do ano, se não fosse algo realmente preocupante, que estaria lins incomodando, tirando o sono, preocupando, se eles estão fazendo isso desde o início, indo ao Ministério Público, vieram à Câmara, ao Ministério Público, à Prefeitura, é porque é algo sério, é algo que preocupa todas as moradoras ali também. Então, eu acho que nós temos que buscar esse caminho. É claro que a judicialização é uma alternativa, inclusive, está aqui o pessoal do jurídico, da CPFL, aqui é um cumprimento também, é um caminho, mas eu acho que é o pior caminho. Essa disputa judicial, eu sou, eu sou por convicção, eu acho que nós temos capacidades de conseguir, através do diálogo, na solução pacífica dos conflitos que existem, Paulo, o delegado também, sabe que muitas vezes vai parar a coisa na delegacia, podia ter sido resolvido de outra forma, que vai parar no judiciário, e esse processo, imagino eu, que vai demorar algum tempo aí tramitando, independente do resultado final, vai trazer prejuízos aos moradores, durante todo o tempo que estiver tramitando com a linha ali instalada, e se a CPFL perde no final um processo desse também, é um gasto. Então, eu queria colocar uma questão, para finalizar, nessa defesa que eu acho que tem que ser fundamental e primordial dos moradores, do interesse da população, e levando em conta, é claro, esse aspecto econômico, mas eu acho que prevalece o primeiro, o da população, se não há meios de se estudar um outro caminho, uma outra passagem, minimizar essa questão de passar em frente ao Naturi, ao Atmosfera, que são prédios, eu acho que fica mais perto ainda dos prédios, por causa da altura, fica praticamente na mesma linha. Você não tem como discutir isso, eu queria que... É, está bem, é, está menos de 10 metros, eu imagino que você explicasse um pouco dos custos disso, pelo que o senhor me falou, a Ascent pagou, porque ela está demandando, ela está comprando esse serviço da CPFL, qual que é o caminho que dá para fazer ali, os moradores apresentaram algumas propostas, se é viável, se dá para a gente fazer ainda nessa altura aqui, uma alternativa, um caminho que consiga atender ambas as partes, os moradores, a empresa que vai receber essa energia, mas um caminho que possa evitar essa passagem pela frente dos condomínios ali, pela frente de onde moram as pessoas, se é possível, se dá, se o senhor tem alguma estimativa de custo disso, se tem essa abertura para que seja negociado isso, essa questão avance para uma solução que eu acho que é possível, eu vislumbro pelo menos que se houver aí um empenho da parte da CPFL, da Ascent, a gente possa avançar pensando no bem-estar da população ali. E lamentar, eu lamento que a Prefeitura não tenha vindo aqui hoje, havia confirmado, para dar a sua declaração, para falar um pouco da versão do estudo de impacto de vizinhança que em vários empreendimentos em Jundiaí, quando são feitos, é dimensionado impacto no trânsito, no meio ambiente, impacto da construção na região. Então, tudo isso devia ser levado em conta e seria muito importante a presença da Prefeitura. Mas, infelizmente, não vieram, acredito que nós temos aqui condição de debater isso e buscar uma saída. Muito obrigado. Vereador Eliezer quer fazer uso da palavra também? Melhor na tribuna ali, não é, Eliezer? Fazendo um favor. Boa noite a todas, boa noite a todos, a mesa, o público presente. Eu achei por bem vir a essa audiência pública, porque eu também tenho alguns problemas em relação a essas linhas de transmissões da CPFL. e, de antemão, já quero fazer cor ao colega Malerba, quanto à ausência da Prefeitura, lamentar profundamente a ausência da Prefeitura é vergonhosa, é um descaso, por se tratar de um assunto tão sério, mostra bem a importância que a Prefeitura dá para o assunto. E quero aqui parabenizar aos moradores por essa atitude, essa atitude tão ímpar, porque é tão difícil você ver um grupo de moradores entrar na justiça para requerer os seus direitos. E é lamentável que no Brasil, esse país nosso aqui, que se diz tão democrático, nós tenhamos ainda que recorrer à nossa justiça que é morosa, que é muitas vezes injusta, que pende sempre para aquele que tem mais o venal. É lamentável que não haja realmente um diálogo com a população e os prestadores de serviço. Haja vista que aqui no Brasil prestar serviços públicos é nadar de braçada em dinheiro, porque os nossos órgãos governamentais são tão coniventes com essas empresas. As empresas prestam um serviço horrível, um lixo de serviço. Quando eu falo as empresas, posso dizer que são praticamente todas as prestadoras de serviços públicos. É telefonia, é energia, é água, tudo, tudo. O consumidor brasileiro ele fica simplesmente na mão desse povo, dessa meia dúzia de empresários que tomam conta de tudo, impõem-nos serviços deficitários horríveis e as agências que deveriam ser reguladoras não regulam nada, são omissas, são coniventes, servem apenas para darem aumentos abusivos a essas empresas, nós pagamos altos aumentos, se não me engano, aqui de energia nesse ano já estamos com o terceiro aumento. Isso é vergonhoso, é vergonhoso, um Brasil que se diz que está em crise, sabe, nós pagamos contas altíssimas para ter o que de retorno? Nada, nenhum diálogo para chamar a população e dizer, olha, nós vamos passar por aqui com a linha de transmissão, tudo bem para vocês? Não. Aí depois vem, olha, lamentável que estejamos enfrentando, é nada, esse povo só se preocupa com lucros, haja visto o que acontece em Minas Gerais agora, aí acontecem dessas barbaridades, governo não se pronuncia e quando se pronuncia uma multazinha de não chega a 10% do valor do lucro dessa empresa, olha que coisa ridícula, é vantajoso causar prejuízo ao consumidor brasileiro, é vantajoso, porque eles não têm nada que os prejudique, não há, como o colega bem falou, governante que realmente diga, não, nós estamos do lado da população, não, ficam sempre do lado dos empresários, por que será? Por causa de campanhas políticas que são abastecidas por esses dinheiros? Será que é por isso? Nós temos que avaliar muito bem essa situação, o nosso Brasil é vergonhosa a situação desses prestadores de serviços públicos, é vergonhosa. E quero parabenizar, vou pegar informações de o que fazer também para entrar na justiça, porque eu moro ali na região do Almeirinho das Chaves, Novo Horizonte, e o bairro do Novo Horizonte já tem mais de 40 anos, né, e ali no Almeirinho das Chaves, logo na entrada do bairro, não sei se as senhoras e os senhores conhecem, ele é cortado por dois espaços enormes de linhas de transmissões da CESP, né, ou nem sei mais que CPFL, né, não sei, mas é uma troca danada, só muda o nome também, viu, doutor, qualidade de serviço é a mesma, só muda o nome, é, às vezes, até uma forma de se burlar e impostos, sei lá. Então, mas o bairro, ele é cortado por esses, esses dois linhões, né, e, acrescentar também, foi campanha de promessa, foi promessa do governo Pedro Bigardi, na campanha, aterrar esses linhões, essas linhas já tinham que estar aterradas, segundo promessa do Pedro Bigardi, fez nada. E ali, no nosso Almirinho da Chaves, nós temos esses dois espaços enormes, repleto de torres, que nos prejudica muito, por quê? A empresa, que deveria zelar por essa área, não zela, o mato cresce, fica dessa altura, marginais se escondem dentro do mato, para aterrorizar os comerciantes, a paisagem do nosso comércio é horrível, alguns moradores, sem consciência, jogam lixos, entulhos, nessa área, e a gente requisita serviço da prefeitura, a prefeitura fala, é da CPFL, a gente liga para a CPFL, é da prefeitura, fica esse jogo de empurra, e a população, daquele jeito, e a situação, horrível. Eu, no dia 14 de setembro, protocolei dois ofícios, eu vou ler rapidinho aqui, pedindo, para a prefeitura, rogando, mais um pedido, olha só, considerando que a área em questão, acomoda algumas torres, de transmissão de energia elétrica, gerando sérias restrições, ao uso livre da mesma, considerando que a comunidade, se queixa do total abandono, da referida área, pelo poder público, não existindo sequer, calçada para pedestre, crescimento de mato desordenado, facilitando o uso, indevido do local, para descarte de lixo, ou entulhos, e até despejo de carcaças e veículos. E nós pedimos, para que a prefeitura, fizesse um ajardinamento ali, que era para a empresa, fazer isso. Não custa nada, para essas empresas isso. Fazer um ajardinamento, deixar um paisagismo bonito ali, porque, são clientes deles, que gastam essa energia. Nós pagamos por isso, mas não se dão esse trabalho não, estão nem aí não. O que eles querem, é lucro, é lucro, lucro e mais lucro. A população, se dane, se vire, vá na justiça, porque eles sabem que na justiça, não resolve nada, demora 20, 30 anos também, não estão nem aí. É vergonhosa essa situação, quero parabenizar os senhores moradores, estão de parabéns, continuem firmes na luta, tem que ir à justiça, vão até o fim, vão embora, a luta tem que continuar. E vamos ver se vocês conseguem resolver esse problema, enquanto isso, eu vou batalhando com o meu também, inclusive, vou deixar cópias dos meus requerimentos, para caso a empresa também queira se dignar a arrumar aquelas áreas, nós agradecemos, porque estamos esperando pela prefeitura, mas também não acreditamos muito em soluções, não. Obrigado. Obrigado, vereador Eliezer. Convidar o vereador Paulo Sérgio para fazer uso da palavra. Vereador Paulo Malermas, senhor Caio, senhor Douglas, moradores aqui presentes, pessoal do CPFL. Algumas perguntas para a CPFL, nós estamos acompanhando o caso desde o começo, queria agradecer a Érica, eu não recebi o e-mail, que seria hoje, obrigado, Érica, não sabia. Não sou político, eu estou político, serei sincero com os senhores, desculpe meu linguajar chulo, mas eu acho que nós estamos aqui pagando um sapo, eu acho que não resolveremos esse problema, até porque não temos a guarida da prefeitura, eu acho que vocês estão tranquilos, até porque tem o amparo jurídico do que está sendo feito, até porque deixaram fazer a revelia dos moradores do bairro, até porque a prefeitura abriu mão da contestação, na contestação ela fala simplesmente assim, olha, toca para frente aí, parabéns, vereador Paulo Malerba, apesar de ser da base do governo, teve uma postura firme em benefícios dos moradores do bairro, parabéns aos senhores moradores do bairro, e não só são os senhores que estão sendo prejudicados, não é pessoal contra a CPFL, mas foi um golpe bem dado, foi um pá, a prefeitura, não sei o que ganhou com isso, também não posso provar nada, não posso falar nada diante disso, mas foi muito rápido, essa concessão foi muito na calada da noite, e tudo que se faz, digo da parte de vocês, mas foi muito rápido, quando vocês levantaram, já estavam as torres lá, os postos estão sendo instalados, então isso nos causa certa preocupação, e certa estranheza, não é culpa dos senhores, nem do senhor Caio, mas é estranho, ninguém conversar, ninguém falar nada, ninguém prestar contas, quando o senhor chefe do executivo é chamado numa reunião, eu não pude instalar, mas mandei minha assessora, ele se comprometeu, na frente do senhor, disse que o problema seria resolvido, mas aí o problema já estava instalado, a CPFL, dentro da sua razão, já tinha todos os documentos necessários para a instalação, ou seja, o problema já estava instalado, bem como a linha de transmissão já estaria instalada, então vou ser sincero com os senhores, difícil será reverter esse quadro, mas não tão difícil será a reversão do nosso voto, infelizmente é um jogo político, às vezes ganha-se de um lado, perde-se de outro, não posso aqui falar que houve um ganho financeiro, mas não posso provar, mas efetivamente há uma perda política muito grande, não para os senhores, que não são políticos, são técnicos, mas existe uma perda, pelo menos da minha parte, de credibilidade, porque é muito esquisito, senhores, atender a demanda de uma firma que está atrás daquela salinha, com oito postos de trabalho, Amazon, a Cente, nem sei que firma que é, ou eles são muito fortes politicamente e conseguem as coisas muito rápidas, questiona-se de quem será aquele terreno, por que não foi locada essa empresa no Distrito Industrial, uma vez que tem toda a infraestrutura lá, inclusive elétrica, quem será que ganhou com isso? Eu sei que os senhores perderam com isso. ficam aqui algumas perguntas, senhor Caio, técnicas, porque as questões políticas, a gente já sabe, senhores, vou ser sincero, nós perdemos essa batalha. Vou até perguntar, como perguntou o Paulo Malerba, como perguntou o Iliezer, existe possibilidade de reversão dessa obra? Eu duvido. Ninguém é trouxa nas condições atuais econômicas de derrubar toda a rede elétrica, toda essa linha de transmissão e fazer novamente. Agora, poder-se ir a ter consultado o bairro e não foi só o Natura e Vila de 2 que foi prejudicado. Nós temos ali uma área de, não sei como foi feito numa área de proteção ambiental, não sei como a prefeitura cedeu um espaço de terreno onde as pessoas vão correr, vão andar de moto, sobe não só para o Eloy Chaves, mas sobe para a Cachoeira, sobe ali para o... Como é que chama ali? Desculpa. O pessoal vai correr ali para a Serra do Japi. Então, muitos interesses foram sobrepujados ali. E é isso que me deixou... Aliás, vocês vão morrer de rir quando vocês saírem da minha cara. Me deixou chateado com vocês. Vocês também estão... Estão nem aí com a minha palavra, mas isso me chateou muito com a CPFL. Existe essa possibilidade de mudança, seu Caio? Depois o senhor vai me responder. Qual o custo da obra? A prefeitura fala que não precisava de estudo de impacto de vizinhança. Agora, falou-se tanto na administração, na legislatura anterior, Paulo Malerba e o vereador Eliezer, professor Eliezer, precisamos fazer isso de impacto de vizinhança em tudo. Se mudar, vamos ver se o vizinho... Se mudar essa mesa, vamos ver se o vizinho... Então, o PT falou tanto disso. Desculpe citar, mas foi o PT, foi através do... Durval Orlato que se falou isso e é um projeto muito bom, o estudo de impacto de vizinhança e quando se causa esse transtorno para os senhores, a prefeitura vem e fala no processo. Aliás, aqui uma parte, o doutor Batalini, que é um promotor seríssimo e ele está com uma batata quente na mão agora para resolver isso e dificilmente ele vai conseguir reverter. Desculpe a sinceridade, mas eu não sou político. Eu duvido que a CPFL, através do senhor Caio, aqui presente, através do jurídico, fale, viu, nós vamos derrubar todas as torres, vamos fazer uma linha aterrada, que foi promessa de campanha, como o professor Eliezer falou, o senhor prefeito. Então, por que deixar a L essa linha? Por que magoar, se não for muito sensível e muito tchan, 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 assim, para os moradores e não fazer esse aterramento? Uma vez foi com promessa de campanha lá atrás. Existe essa possibilidade de mudança? Duvido. Gostaria de saber o custo da obra. Por que não foi feito esse estudo do impacto de vizinhança? De quem é o terreno onde foi feito? Os senhores devem saber. Por que não foi feito um distrito industrial? Acho que isso vocês nem podem responder, uma vez que é problema da própria empresa. Por que foi feita toda essa obra com esse custo todo, custeado por essa empresa ou essas duas empresas, e só elas se beneficiam a ponto de, ah, futuramente o bairro poderá ser beneficiado? Por que seria uma segunda linha de transmissão? Segundo eu fiquei sabendo pelo próprio Douglas e pelos moradores, uma vez que já existia uma linha de transmissão paralela, se não é o que me consta, por que esse reforço ou estão valorizando aquele fundo lá a ponto de criar um novo distrito industrial e valorizar aquela área do fundão ali, que nem a gente falava no colégio. Quem seria o beneficiário dessa obra, né? Queria saber se realmente já existe outra linha, se foi realmente um reforço. quem foram os beneficiários dessa obra, além dessa Amazon e a Sente? Quem foram os prejudicados nessa obra? Que a gente já sabe, aí é claro que eu vou ouvir aquela historinha, não houve prejudicados, apenas houveram ganhos. Quero deixar claro aqui que além de formado em direito, eu tenho a formação acadêmica e administração pública, não me venham com aquela história de custo-benefício, porque o benefício agora foi só para duas empresas e o custo foi para o bairro lá. Então, por favor, nós temos conhecimento técnico do que realmente houve. Infelizmente, não temos prova para provar o que houve por aí. Existe o problema de saúde? É óbvio que será falado que não. Precisava dessa obra? Ou será que estamos preparando o terreno para futuros empreendimentos lá naquele fundão, para locupletação, essa palavra é um pouco grave, ou para benefício de outras empresas que virão naquele fundo, que se interessam por isso? Será que esses eventuais 5 milhões, eu não sei se foi esse o custo, foram financiados só por essa empresa ou por outras empresas que fizeram um pool para bancar isso daí, para favorecer outras empresas que se estruturarão lá? Será que o campo de trabalho será tão enorme que favoreceria esse custo? Será que essas empresas ganham tanto dinheiro assim que investiriam 5 milhões? Será que a prefeitura foi tão ingênua assim a ponto de liberar esse terreno? etc., 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 etc. Senhores, vamos ser sinceros, essa batalha nós perdemos, mas a guerra ainda virá em 2 de outubro de 2016. O que a gente queria é só sinceridade, não enganação, não me refiro aos senhores, mas eu acho que a prefeitura aí, quando se predispôs a falar que não aceitaria tal obra e depois numa contestação, numa resposta, contestação o que é? Uma resposta da prefeitura, porque ela é parte desse processo, e simplesmente fala, gente, por mim tudo bem, eu acho que a CPFL tem razão. Foi isso que eu falo aqui. E o jurídico da CPFL, a gente vê pelos senhores, é bom. E outra, vocês têm razão jurídica, a culpa não é deles, a culpa é da prefeitura que simplesmente fez como Pôncio Pilatos e lavou a mão. Eu acho que a falha aí foi essa rapidez, e aí foi aí que eu me decepcionei com a CPFL, a rapidez, e com a prefeitura principalmente, em não conversar com os senhores e falar que isso haveria um problema. A rapidez de fazer essa concessão, essa sessão, ou seja, o termo jurídico que é usado desse terreno, dessa faixa de terreno, sem consulta dos senhores moradores. Por que liberaram tão rápido? Por que a prefeitura liberou tão rápido? Será que o zoneamento lá permite? Isso não é com os senhores. O Ministério Público agora vai se manifestar, eu tenho uma confiança plena no doutor Batalhine. O senhor prefeito falou que ia brigar, e na resposta, na contestação, através do procurador, abriu mão. O Douglas falou que os postes estão debaixo de árvores, e quando a gente pede o deslocamento de um poste, a gente demora anos para conseguir. A gente está pedindo deslocamento de um poste que está no meio de uma garagem, e a gente não consegue deslocar nem para a direita nem para a esquerda, e esse deslocamento é cobrado. Não sei se é culpa do CPFL, de quem quer que seja, mas como foi rápido esse deslocamento, não, Douglas? Tirar de um lado, jogar para o outro, debaixo de uma árvore com essas chuvas que tem caído, cair, derrubar a fiação, etc, etc, etc. O que me assusta é o preço, as pessoas que estão sendo atendidas lá do fundão, apenas duas, a rapidez que foi concedida a esse terreno, a pouca conversa com os senhores, são coisas obscuras, que só o tempo vai nos dizer e dificilmente serão revertidas. Sou ciente disso, desculpa até a sinceridade, e às vezes o que atrapalha a política são os próprios políticos. Parabéns, vereador Paulo Malerma, apesar de ser da base do governo, teve uma posição firme, correta. Parabéns aos senhores da CPFL por essa rapidez ideológica e técnica e tática, principalmente, e meus pêsames à prefeitura por ajudar a CPFL, ajudar a duas empresas e a prejudicar cerca de 300, 400 moradores. Fora o impacto que causou essa obra, seja ele físico, visual, seja ele psicológico, que causa um impacto psicológico, seja ele eventual impacto de saúde. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereador Ezer, Douglas, Caio, pessoal da CPFL, senhores moradores, obrigado. Agradecer ao vereador Paulo Sérgio também pela participação. Antes de passar a palavra aqui para o Caio, que vai fazer as colocações da CPFL, quero perguntar, foram poucas pessoas que perguntaram, se alguém dos moradores ou da CPFL ainda quer fazer uso da palavra nesse momento, antes de, porque depois que passar aqui para ele, a gente vai caminhar para, a senhora quer fazer uso? É Luciana, não é? Luciana, por favor. Mais alguém? Então, a última fala dela e depois nós passamos para, aí vem para a mesa, não vai abrir mais para questionamentos. Rapidamente, só para complementar, acho que quase tudo já foi dito, mas eu só queria complementar dizendo uma coisa, a gente não está pedindo nenhum favor, a gente só queria que as regras fossem, que as leis fossem cumpridas, porque além do impacto para a gente, existe uma lei, um impacto para o Brasil, onde as leis não são cumpridas. Então, não é só a questão da saúde que é discutível, existem leis ambientais que não foram respeitadas e leis de acessibilidade. A calçada onde foi colocado o poste, ela tem menos de um metro e vinte, que é o mínimo exigido pela prefeitura. Então, assim, se a questão da saúde é discutível, existem outras coisas, outras regras que foram quebradas que não são discutíveis, que são bem claras e que também não foram respeitadas. Então, o impacto é para a gente, o impacto é para o Brasil, porque quando as leis não são respeitadas, a gente não sabe nem a quem recorrer. Obrigada. Obrigado, Luciana. Só para lembrar, nesse caso, são solidários, a prefeitura autoriza, mas a CPFL é a empresa que está prestando o seu serviço por ali, que fez a instalação toda, então, eu não apostaria as fichas em uma coisa ou em outra, acho que os dois estão, e a CPFL principalmente, por ser a empresa que tem na sua finalidade o negócio, a entrega da energia e que está se usufruindo dessa rede instalada. Então, eu quero confiar nessa audiência aqui como um espaço em que nós possamos avançar mais nesse tema, vereadores, público, a gente possa aqui estar contribuindo e poder achar o caminho da solução. Então, nesse sentido, eu já passo a palavra agora para o senhor Caio, tenho tempo necessário para o senhor achar para responder todas as ponderações, trazer a sua visão. Muito obrigado. Agradeço, vereador, agradeço a manifestação de todos. Não posso dizer, evidentemente, que eu, como representante da CPFL, meus colegas aqui presentes e falo isso oficialmente em nome da CPFL, que a gente fica feliz e satisfeito de verem vocês revoltados, acredito que seja a palavra talvez mais indicada com a empresa, porque não é esse o nosso papel. De qualquer forma, eu vou tentar aqui esclarecer algumas coisas, talvez nem todas eu consiga, mas, de alguma forma, eu vou tentar me estruturar aqui na minha fala para que vocês, para a gente ter aqui um entendimento seja mais fácil. Primeiramente, eu queria colocar para vocês o seguinte aspecto. Eu vi a grande preocupação, principalmente, vocês citaram diversas vezes da quantidade de crianças que tem no condomínio e a grande incerteza que gera a questão de ter uma linha de transmissão lá perto a respeito da saúde e da segurança das suas crianças. Eu queria, primeiramente, perguntar para vocês, me permitam, por favor, quem é nascido em Jundiaí? Ok. Eu queria dizer para vocês o seguinte, talvez algum de vocês consiga lembrar, mas eu, assim, nasci em Jundiaí, morei na minha infância e na minha adolescência, continuo morando em Jundiaí, aliás, ali no Ayangabaú. Naquela época, o nosso parque era o Comendador Antônio Carbonari. A gente chamava aquele parque de Festa da Uva, independente de ter festa ou não, para nós, crianças, aquilo era a Festa da Uva. Eu não sei se vocês, que costumam usufruir do parque, perceberam, porque, às vezes, com o tempo, a gente acostuma com a paisagem, mas existe uma linha de transmissão que corta aquele parque. Nós, crianças, meus pais, nos levavam lá e todas as famílias do bairro para que a gente brincasse naquele parque. Foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta, foi lá que eu brincava de esconde-esconde e passei bons momentos naquele parque, brincando debaixo da linha de transmissão. Eu digo para vocês, e foi bem colocada aqui a preocupação no sentido de dizer assim, aposto que vocês não gostariam de morar a 10 metros de uma linha de transmissão. Eu moro. Eu moro, nessa mesma linha, ela continua, cruza ali o Ayangabaú, desce até a 9 de julho e passa do lado do shopping, do Murumbi Shopping. Sobe ali e vai em direção ao Jardim Bonfiglioli. Naquela descida ali, ali a gente chama de Jardim Bizarro, a minha casa fica ali do lado da linha de transmissão. Eu moro ali já há um bom tempo e existem vizinhos meus que moram há muito mais tempo lá. Eu não colocaria a minha família, minha esposa, meus dois filhos em risco se eu soubesse que tivesse algo realmente sério do ponto de vista de saúde para a minha família. Eu não faria isso. Então, eu digo para vocês o seguinte, eu vou trazer alguns elementos para mostrar por que eu tenho a tranquilidade de morar ao lado de uma linha de transmissão. Então, primeiramente, existem, e vocês provavelmente devem ter acessado, inúmeros estudos que falam sobre sim, tem problema, não, não tem problema. Evidentemente que esses estudos são, uma boa parte deles, bastante questionáveis. não são estudos simples de serem feitos. É necessário tempo, é necessário conseguir isolar a causa dos problemas de saúde em relação à sua origem. Então, não é simples fazer esses estudos. Para isso, existe um organismo internacional que reúne, que tem a coletânea de estudos de organizações sérias ao longo do mundo. Esse mecanismo tem a sigla em inglês ICNIRP, ele está associado à Organização Mundial da Saúde. A legislação brasileira, a lei federal que regulamenta esses indicadores, esses índices, ela aceita o ICNIRP como referência. A nossa lei federal é de 2009, em 2010, o ICNIRP, em 2009, quando a lei foi lançada, os índices, vou falar da questão do campo magnético, para a população em geral era de 83,3 microtesna. não importa a unidade, mas a relatividade que eu vou mostrar para vocês. Em 2010, depois de avaliar diversos estudos que foram feitos, que já vêm de longa data e não foram recentes, o ICNIRP ampliou esses valores para a população em geral para 200 microteslas. As nossas linhas de transmissão, nós somos obrigados a medir por exigência da ANEL, nenhuma delas passa de 10 microteslas. isso medido no ponto mais crítico, que é logo debaixo dos cabos, a um metro e meio da altura do chão, que é a altura do nosso coração. Mais do que isso, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês, é assim, vocês imaginam que uma empresa de energia elétrica, nós temos diversos, mais de 3 mil colaboradores que todo dia lidam com campos eletromagnéticos, vivem muito mais perto deles do que nós vivemos. essas empresas também são obrigadas por lei trabalhista a fazerem todos os exames necessários e o acompanhamento dos seus quadros, e por conta disso, eu digo para vocês que essa é a melhor base de estudo que poderia ter. Não existe, e não é só da CPFL, que tem oito distribuidoras, mas todas as concessionárias, seja de distribuição ou seja de transmissão, nenhuma correlação em relação a problema de saúde, câncer que seja, com a presença ou a vivência próximos a campos eletromagnéticos. Se tivesse, eu não moraria com a minha família do lado de uma linha de transmissão. Então, eu digo para vocês com muita tranquilidade, vocês não têm problema de saúde com a linha de transmissão, podemos ter outros problemas, mas não é de saúde. Dito isso, eu queria colocar o seguinte aspecto, a CPFL, ela quer enterrar as redes, todas elas, não só de linha de transmissão, os postes que estão na rua, os fios que chegam na casa de vocês. Isso é um sonho da CPFL, a gente quer enterrar todas as redes. Por que eu digo isso? Porque a CPFL é uma concessionária de distribuição de energia elétrica. Apesar do nome, ela não ganha dinheiro com energia, ela ganha dinheiro com ativo. Ela não é vendendo energia que ela se remunera ou remunera o seu acionista. É com a quantidade de postes, de cabos, de transformadores que ela tem instalado. Quem ganha dinheiro com energia são as usinas de geração e as empresas de comercialização de energia. Como morador de Jundiaí, eu também fui impactado com o aumento recente agora de 24,33% na tarifa de energia. Também não estou feliz com isso. Mas eu sei porquê. Eu vou dizer para vocês aqui, muito rapidamente, para não sobrecarregar, na minha conta, essa aqui é a minha conta, existe um quadrinho aqui do lado, tem bastante informação e às vezes a gente desconhece o porquê dessas informações. Existe aqui um negócio chamado assim, um quadrinho chamado Composição do Fornecimento. Tirando a CIP, que é uma contribuição aqui no município por conta da iluminação pública, existe um valor total aqui arrecadado pela CPFL, no meu caso, R$ 252. Desses R$ 252, energia, R$ 102, transmissão, R$ 5,27, distribuição, R$ 32,11, encargos, tributos e perdas, somam o total aqui o restante da minha conta. Se eu puser percentual para vocês, o que fica com a CPFL e Piratininga para remunerar a sua operação e o seu investimento nos ativos elétricos é 13% da minha conta. Todo o restante é repassado para a cadeia produtiva do setor elétrico. Isso é muito complexo, isso é muito difícil da gente entender e existe aí um mecanismo de cálculo dessa tarifa muito complicado. Mas essa tarifa vem lá de trás quando as concessionárias eram estatais e na década de 90 não conseguiam mais fazer frente aos investimentos. eu não sei se vocês se recordam, mas para mim é muito marcante que quando eu casei o meu primeiro telefone foi um celular, daqueles tijolos mesmo. Não porque eu queria, não porque era barato, mas porque até LESP não conseguia me entregar uma linha telefônica. Aquela realidade daquela época obrigou o governo a partir por um processo de privatização e esse processo de privatização quando as empresas assinaram seus contratos existia lá sim um equilíbrio econômico financeiro. Isto é, pegou-se a necessidade de investimento que essas empresas tinham e fizeram com que a tarifa fosse suficiente para que ela fizesse aquele investimento. Hoje na Europa, nos Estados Unidos, mas vamos falar principalmente da Europa. A Europa não gasta dinheiro hoje ligando novos clientes. Há muito tempo a Europa não cresce. Ela gasta o seu dinheiro hoje trocando as redes, melhorando a sua infraestrutura. O Brasil hoje, e eu falo pela CPFL, investe 70% da sua capacidade na tarifa, quer dizer, aquilo que ela arrecada para investir em expansão, em construir uma nova rede. Só uma parte, senhor presidente, só para nos atermos mais ao problema da CPFL no Eloy Chaves, para nós não transbordarmos muito informações. Isso é importante as minhas colocações porque eu vou chegar a um ponto em que vocês vão entender algumas dificuldades que a CPFL tem em função dessa questão do Eloy Chaves. Porque não se trata apenas da questão da linha, é um contexto regulatório do setor elétrico. Então, só para vocês terem uma ideia, por que a gente não enterra ou por que não faz rede subterrânea? Porque ela não tem capacidade financeira para fazer isso. Se fizesse, se a partir de hoje a gente dissesse, nós vamos enterrar todas as nossas redes, eu faria 10% das redes que eu faço hoje. Ou, teríamos que aumentar a tarifa para poder suportar a necessidade de investimento. E o aumento tarifário hoje, definido pelo governo, não tem espaço político mais para que aconteça, a menos do que vocês já estão acompanhando. Bom, dito isso, também eu queria dizer o seguinte, como é que funciona um processo quando um cliente como a Sente procura a CPFL para fazer a ligação da sua unidade? Por questões regulatórias, a qual a gente tem que seguir de muito perto, porque a ANEL nos fiscaliza e nos penaliza, existe todo um trâmite descrito nas resoluções que regem isso. A Sente é interessada, ela declara para a CPFL a sua necessidade de carga. Eu vou ligar esta unidade e ela vai precisar consumir uma quantidade de quilowatts nesta unidade. A CPFL, por questões regulatórias, apresenta um estudo de, a gente chama de parecer de acesso, onde são avaliados alternativas da ligação desta unidade. Neste ponto, esta unidade já escolheu o local, já comprou o terreno e sabe que vai construir ali. Cabe a CPFL levar a rede mais barata possível até esta unidade. Por que a mais barata possível? Porque esses custos são de um grande condomínio. Se a gente fizesse hoje uma rede subterrânea na cidade de Sorocaba, o consumidor de Jundiaí rateia esse custo. Se a gente fizer uma rede subterrânea em Jundiaí, o consumidor de Sorocaba, da mesma forma, rateia esse custo. A gente faz isso por quê? Porque a legislação nos exige que ache o menor custo global para que não impacte nem na concessão quando a CPFL incorporar esse ativo para os clientes que vão ratear esse custo e nem para o empreendedor que tem que arcar com custos módicos, segundo a legislação. A CPFL fez esse estudo, apresentou para a prefeitura de Jundiaí, que analisou o estudo e aprovou o estudo. Não nos colocou nenhuma condicionante de fazer audiência pública, não nos colocou nenhuma outra condicionante além daquelas que a legislação exigia. No caso, passar pela via pública, ter a dispensa da licença ambiental pela CETESB, porque a linha é menor do que 3 km de comprimento, e as outras alternativas apresentadas não foram analisadas pela prefeitura no sentido de dizer esta não possa, faça aquela. Então, a CPFL de posse disso, e isso a nossa empresa de serviços, porque essa linha foi contratada pela CENTE, custeada pela CENTE, e quando ela estiver livre e desimpedida, será incorporada nos ativos da distribuidora. Essa linha ainda não pertence à CPFL Piratininga. Então, essa linha foi construída nesta segurança jurídica, baseado nos processos que a prefeitura conduziu. Se houvesse um comando da prefeitura no sentido de que havia necessidade de um estudo de impacto de vinciança, faríamos. Se houvesse da prefeitura a necessidade de outro traçado, faríamos. Nada disso foi nos apresentado na época. Então, a CPFL cumpriu seu papel, evidentemente, não deixando vocês felizes, entendo, mas, de alguma forma, a CPFL tem prazos regulados para poder atender o seu mercado e seus clientes. Então, nesse sentido, a CPFL também precisa cumprir o seu papel de distribuidora e o cliente tem direito ao livre acesso. E a gente viabilizou esse acesso considerando que a prefeitura nos deu esse encaminhamento. Bom, em relação à questão, só queria ler para vocês uma coisa que me chamou atenção na fala do morador, só para esclarecer uma dúvida de vocês. Vocês citaram, por exemplo, que a Suíça e a Alemanha estão enterrando a rede. Essa aqui é a Agência Suíça para o Meio Ambiente, Florestas e Paisagismo. Está em inglês, mas tem uma tradução, ela não é uma tradução juramentada, mas, a fim de esclarecer vocês, eu vou ler o trecho que fala sobre isso. O valor limite da instalação foi estabelecido num nível, aqui nós estamos falando dos campos eletromagnéticos. Foi estabelecido num nível geralmente capaz de ser respeitado por novas instalações construídas. Isto não é necessariamente verdadeiro para instalações existentes. A regulamentação, portanto, permite exceções tanto para certas categorias de instalações quanto para as instalações individuais numa base caso a caso. Linhas de transmissão de energia de ferrovias existentes, por exemplo, são geralmente isentas de respeitar o valor limite de instalação, porque a reconstrução e a relocação seriam, em muitos casos, necessários, o que é considerado muito caro. Isso aqui, para a gente refletir um pouco, o que eu entendo, que se fosse uma questão de saúde, não haveria exceção para essa norma suíça. Na verdade, os suíços fizeram o contrário. Primeiro, eles criaram condições para poder reduzir o valor da sua norma. Quer dizer, há muito tempo eles vêm investindo em padronização e modernização das suas redes, para depois fazer o ajuste da sua norma. A norma americana segue o ICNIRP como a norma brasileira. Falando um pouquinho agora, respondendo pontualmente algumas questões. O Waldir Leite colocou aqui, existem outros caminhos que foram estudados, como eu disse, sim, foram estudados, foi apresentado à prefeitura e ela definiu este caminho, autorizando a gente a fazer este traçado. Se nos tivesse solicitado mudança do traçado, teríamos implementado outro traçado. A Anitta Simões, as crianças disseram que quer que tire os postes. O senhor Luiz Boapse, desculpe se eu errei o nome, disse que as obras não têm as devidas licenças. Não foi isso que nós tivemos de retorno da prefeitura. Nós, segundo a prefeitura, obtivemos todas as licenças necessárias para construir essa linha. Afinal de contas, a gente, sim, cumpre a legislação. A legislação nos imputou algumas licenças, nós obtivemos todas elas. Na sequência, o vereador Malerba colocou a questão da falta de diálogo e se há como mudar isso, a questão dos custos. Sempre há como mudar. As linhas podem ser retiradas e reconstruídas a qualquer tempo. Evidentemente, existem custos e complexidades muito grandes nisso. Como se dará isso? Sinceramente, é bastante complexo e, evidentemente, por uma questão de segurança, a CPFL vai, sim, aguardar o andamento do processo judicial para que a gente possa, qualquer alternativa que venha a ser estipulada, não venha também gerar um outro conflito com qualquer outra área impactada. Então, é possível. Se for necessário fazer a mudança, faremos. Traz prejuízo para a empresa? Sim, traz. não, não, ainda não. O que tinha era análise de alternativas na época da proposta e, como elas foram abandonadas, não evoluíam os estudos dessas outras alternativas. seguindo aqui, e depois, se eu esquecer alguma coisa, por favor, fique à vontade para me recordar. O vereador Eliezer comentou aqui, de uma forma bastante impacta, os aumentos abusivos. Eu gostaria só de aqui ilustrar um pouco que, do ponto de vista dessa questão, desse aumento que a gente teve recentemente, não sei se vocês têm acompanhado a conta, mas existe aqui agora uma bandeira verde, amarela e vermelha. Na época da assinatura do nosso contrato, o percentual da distribuição passava dos 20%. Nos processos de revisão tarifária que ocorrem de quatro em quatro anos, toda vez que a distribuidora consegue um ganho de escala, consegue ser mais econômica, mais eficiente, a cada quatro anos esse ganho é capturado e reduzido da tarifa da parcela da distribuidora. Portanto, os custos que vêm aumentando a tarifa dizem respeito, sim, à geração de energia. Evidentemente, que gerar energia na Amazônia e trazer para cá, ou, por conta de restrição de água, gerar usina termoelétrica a óleo diesel é caro. O vereador Palmarini colocou aqui, Paulo Sérgio, desculpa, colocou aqui a questão da estranheza em relação à nossa agilidade em construir essa linha. Na verdade, a construção que foi contratada pela Sente a CPFL e serviços, que é o nosso braço de serviço, ele atendeu prazos que foram acertados previamente entre a empresa e a prestadora num contrato que existe, baseado no fato de que as licenças tinham sido obtidas. Portanto, existiam prazos a ser cumpridos contratualmente. Uma vez que a prefeitura nos autorizou, não havia motivo para a gente se preocupar com isso até sermos surpreendidos com a suspensão da obra. Ricardo, você sabe quanto tempo nós construímos a linha, terminamos ela, iniciamos e concluímos? Desde o projeto até a... três meses. Três meses. O custo da obra? Três milhões e meio. Ele errou. pode seguir a fala aqui, Caio. Senão, isso tudo não vai ser gravado tudo isso aí, mas ele, o engenheiro, respondeu que foi três milhões e meio. Colocando aqui também um aspecto colocado pela Luciana na última fala a respeito da questão da acessibilidade, existem algumas condicionantes colocadas pela prefeitura em relação a essa questão da calçada e a CPFL está tomando as providências para garantir que aqueles espaçamentos sejam cumpridos. Eu fiz uma leitura bastante genérica e falei bastante, talvez tenha esquecido de alguma coisa, peço que me perdoem, mas, se for o caso, por favor, repitam os questionamentos e eu estou à disposição. Obrigado, Caio. O Caio, que é gerente gerente de transmissão de subestações. Então, feitos os esclarecimentos do Caio pela CPFL, eu passo para o Douglas representando aqui os moradores. Bom, na verdade, eu fiz uma anotação aqui, Carlos, eu ia até propor para os moradores da gente pegar os dados da CPFL bancária, a gente fazer uma campanha de doação para a CPFL, mas aí eu consultei na internet e o trimestre, o último trimestre, de 2014, ela deu um lucro quatro vezes maior do que o ano anterior, de 512 milhões de reais. Então, antes de existir, a gente até tinha mandado umas mensagens para a gente fazer uma campanha de doação, porque do jeito que você colocou, parece que a CPFL, ela tem, ela é mais coitada do que a gente que está lá. Agora, só algumas coisas que você não respondeu. Na verdade, foi longe, como o próprio Paulo disse, o Paulo Sérgio. É engraçado que demora três meses para construir uma linha de transmissão, a linha de transmissão está pronta há pelo menos seis meses. Quanto tempo demora para fazer adaptação da, o que você acabou de dizer para a Luciana, que sim, vocês estão providenciando a adaptação das calçadas. Quer dizer, para construir uma obra dessa, aprovar, demora três, seis meses, isso a gente brigando para que não seja construído. Para adaptar a calçada, demora quanto tempo? Eu queria entender quanto tempo demora isso. Não, não, é que, não, talvez eles vão, é, talvez eles vão comprar o terreno do atmosfera e abrir ali. Porque isso é uma coisa interessante, né? A outra coisa, eu até acredito, não estou aqui para duvidar, que você more perto de uma linha de transmissão. Agora eu te pergunto, primeiro, você morava lá e aí fizeram a linha de transmissão ou você optou? Porque isso é uma opção. Eu posso, a gente tem livre arbítrio na vida. Se eu optar morar num lugar que tem uma linha de transmissão em volta, é uma coisa. Outra coisa, você está morando num lugar e a linha de transmissão chega até você. Isso é uma coisa completamente diferente, né? Outra coisa, você fala que não existe risco, mas, por outro lado, você também diz que os estudos não são conclusivos desse assunto. Então, você diz para a gente ficar 100% tranquilo, só que, assim, os estudos não são conclusivos. Você mesmo concorda com isso, né? Quer dizer, talvez os estudos de vocês sejam conclusivos, mas existem estudos em outros lugares que não são conclusivos. Então, assim, é estranha essa fala, podem ficar tranquilos, mas os estudos não são conclusivos em relação a isso. Vocês disseram que o sonho de vocês é enterrar as linhas. Vocês podiam começar enterrando aquela que daí já faz um piloto. Agora, em nenhum momento a gente disse, Carlos, que a gente quer que enterre a linha. E aí vem a última pergunta. Por que a CPFL tem no site dela, e aí botar a culpa na prefeitura é ótimo, mas a culpa na prefeitura a gente já pôs. A gente já vai fazer campanha contra o Pedro Bigardi nas próximas eleições. No site da CPFL tem a seguinte frase, na área de parte de investimento socioambiental. Investimento social privado. A frase é, desejamos deixar um legado positivo para as comunidades aonde atuamos. Aonde está o legado positivo das comunidades onde vocês atuam? Naquela região. Porque a comunidade está lá, e a comunidade está aqui, e dizendo que não tem legado positivo. Então, eu queria que você me explicasse. Primeiro, por que demora tanto para fazer uma adaptação, que, na verdade, a gente sabe que é impossível. Se você não foi na região, não tem aonde você ampliar a área, você tem que mudar o poste de lugar. Segundo, se os estudos não são conclusivos, como você pode garantir que não tem problema? Terceiro, você foi morar lá quando já tinha a linha de transmissão ou a linha de transmissão chegou até você? Quarto, quais são os legados positivos que vocês estão deixando para as comunidades onde vocês atuam no Eloy Chaves, próximo à Natura 2? Questão de ordem, senhor presidente. Faltou só uma resposta, uma pergunta minha, agora que eu verifiquei. Pode falar, vereador. Se já existia outra linha e foi um reforço essa linha de transmissão ou não? Eu vou passar a palavra novamente ao Caio, porque teve, na ponderação do Douglas, questões direcionadas ao Caio. Tudo bem, Caio? O senhor responde para a gente esclarecer. Só para não deixar esquecer também, já vou responder, então, a questão sobre o reforço. Na verdade, não é reforço. Essa linha é para atender ao cliente e ela é, deriva de uma linha existente para levar energia até o ponto do terreno onde foi instalada aquela unidade. Portanto, aquela unidade não. Ela alimenta aquela unidade da Ascente. Desculpa, Carlos, a Amazon, tem um funcionário da Amazon dentro do condomínio. A Amazon estava funcionando dentro da Ascente com o data center funcionando antes da linha de transmissão. Isso não é verdade. A gente está falando dentro, tem um funcionário dentro do condomínio. Deixa eu esclarecer. Só para organizar aqui, depois que o Caio falar, se o senhor tiver alguma ponderação, eu passo só para, porque é gravado tudo isso, tem que ser num fluxo adequado. Então, para garantir a palavra aqui ao Caio. Isso não significa que ela não estava sendo alimentada, por exemplo, num nível de tensão mais baixo. E o nível de tensão mais baixo seria o 15KV, 13.800 volts, que é adequado para atender cargas até um certo limite. Quando a Ascente solicitou este estudo, essa carga que ela estaria instalando não seria possível de atender naquele nível de tensão. Por isso que foi construída a linha de transmissão para atendê-la. Portanto, ela está sendo atendida agora pela linha de transmissão para poder fazer frente à carga que ela está lá utilizando. Bom, agora, falando especificamente aqui de algumas colocações, em relação à calçada, primeiramente, é o seguinte, a prefeitura apenas nos solicitou, por favor, Ricardo, me corrija se eu falar alguma bobagem, a adequação da calçada naquele trecho em que existe grama do lado, toda aquela parte em que existe o muro, e aí eu não vou conseguir, tem mecanismos aqui para provar para vocês, mas a prefeitura entende que está adequada aquelas distâncias naquele trecho. Portanto, a única pendência que a gente tem é lá. um poste na curva onde do lado da calçada, no término da parte concretada da calçada é grama. Nós vamos estender a calçada ali. Só interrompendo, Paulo, desculpa, repito a pergunta, por que uma obra daquele tamanho demora seis meses para fazer e uma adequação posterior, depois que já estão faturando energia para a empresa, claro que isso não dá dinheiro para vocês, faturar energia, demora tanto tempo para fazer. Esse é meu ponto. A ordem de prioridade das coisas, Carlos, não faz sentido. Vocês fazem uma obra daquele tamanho em seis meses, três meses e não demoram mais seis meses para fazer uma adaptação, uma adequação de alguma coisa? Isso que eu não consigo entender. Só colocando aqui que ela será feita, ok? Você não respondeu a minha pergunta. Eu quero deixar claro já que vai registrar, não está respondida a pergunta. Está certo? Espera aí, gente. A gente perguntou por que uma obra daquela complexidade demora seis meses para ser feita, certo? E vocês não conseguem fazer uma adequação pedida pela prefeitura em menos tempo. Essa é a pergunta, Carlos. Está claro agora a pergunta ou não? Está claro. Então, você pode responder? Espera aí, gente. Só para, novamente, só para organizar. Se houver ainda alguma dúvida no final da fala do Caio, não tem problema de passar para lá. Só para não ficar, senão fica um bate... Desculpa, já que eu interrompi, no site da Ascente está dizendo o seguinte, sua infraestrutura oferece redundância, redundância em todos os seus sistemas, inclusive de energia. Está escrito no site da Ascente, entendeu? Só para deixar claro, ali só tinha um ponto de energia. Só para... Isso aqui não é para... Todo mundo vai falar o que tiver que falar, só para garantir o bom andamento da audiência que fica registrada adequadamente. Se o senhor quiser falar depois, vai ter garantido, assim como se o Caio depois quiser fazer alguma outra ponderação depois dessa fala dele, também vamos garantir a fim de que todas as falas sejam garantidas. Bom, vou insistir na resposta primeiro da questão da fonte de alimentação da Ascente. Existe contrato de fornecimento com a CPFL. Ela só tem este ponto contratado. Se ela tem redundância nos seus sistemas, ele pode ser feito através de sistemas próprios dela de geração de energia, seja por geradores ou não-break, ou por outras formas que ela pode encontrar. Do ponto de vista da CPFL, o contrato dela é em dois circuitos de linha de transmissão, um preferencial e outro em emergência, que são os circuitos que compõem a torre hoje. Em relação à calçada. A calçada, a nossa equipe estava trabalhando junto de verificar com a prefeitura depois dessa discussão toda que teve a respeito do processo, onde ela deveria, então, intervir, porque até então, na primeira aprovação da prefeitura, não havia nenhuma solicitação de adequação. Demoramos. Demoramos, talvez, mais do que deveria, talvez por até erro interno nosso, mas estamos providenciando a adequação disso. Você fala dos estudos não conclusivos, que eu mesmo admito que os estudos não são conclusivos e não são no sentido de dizer que existe uma correlação com a doença. Na verdade, os índices identificados lá são índices bastante elevados que dizem o seguinte, esses valores que o ICNIRP registra servem como uma base de referência para todos nós, mas é bastante interessante notar o seguinte, quando eu falo que as nossas linhas estão abaixo de 10 microtesla, é importante vocês terem a consciência de que, quando usarem o secador de cabelo ou o aparelho de barbear, os valores são maiores do que esse. Então, por isso que eu digo com toda tranquilidade que você não tem risco de saúde associado. em relação ao legado, evidentemente, a CPFL atua em um ambiente regulado com diversas exigências, diversos atores atuando, e nem sempre ela consegue produzir o resultado pontualmente em todas as comunidades em que ela afeta. De um modo geral, a CPFL tem sempre uma preocupação e nem sempre a gente consegue atingir todos os nossos públicos da forma como nós gostaríamos. Foi a minha conversa no início. Não é o nosso objetivo deixar ninguém raivoso, deixar ninguém bravo com a gente. Nesse sentido, a gente se sente muito. Se houvesse a necessidade de ter discutido com os moradores numa audiência pública, certamente estaríamos presente previamente. Se tivesse necessidade de fazer um estudo de impacto de vizinhança, certamente o teríamos feito e não nos furtamos a isso. Eu tenho certeza que o legado que a CPFL tem dado é no sentido de propor uma infraestrutura módica, eficiente, que, claro, tem problemas por ser uma infraestrutura num país em que a gente ainda tem grandes dificuldades e desafios de investimento, nem todo mundo ainda tem energia na nossa casa, mas, assim, do ponto de vista de um modo geral e falando amplamente, eu entendo que a CPFL é uma empresa, assim, responsável. Questão de ordem, presidente. Qual o legado positivo foi deixado lá? Foi deixado algum legado positivo para a comunidade lá? Vereador, o senhor pediu questão de ordem? Questão de ordem. Pois não. O senhor Caio falou que o aterramento seria de competência da CPFL em qualquer local, certo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O aterramento de qualquer linha de transmissão aérea seria de competência de qualquer empresa de energia elétrica, certo? Eu disse que as concessionárias hoje de energia elétrica, elas têm, sim, interesse em enterrar suas redes. Então, seria de competência dela o aterramento? Sim. Em partes. O que eu quero dizer é em partes. Hoje, as estruturas que a gente tem instaladas nas cidades, elas não são só da concessionária de energia, elas são compartilhadas também com empresas de telecom, de comunicação, de um modo geral. Então, ao enterrar uma rede, todos esses públicos têm que estar... Então, quando o executivo, o chefe do executivo fala que vai aterrar, não seria de competência dele? Eu vi aí uma mentira, não é? Não seria. O senhor falou. Não seria de competência do executivo, e sim da concessionária de distribuição. Obrigado. Bom, eu vou novamente pedir, depois vou passar a palavra para o Douglas, depois volto, só para a gente... Só para dar um encaminhamento. Não, eu compreendi, eu compreendi a sua questão, é que só que quando é audiência nós temos que... Cada um fala num tempo para não ficar truncado, senão vira um debate truncado. Mas eu compreendi. Eu passo a palavra novamente ao Caio para as respostas. Qualquer coisa que eu diga do ponto de vista de legado positivo, provavelmente você não vai aceitar como um legado positivo. do meu ponto de vista como jundiaense, me orgulha muito essa cidade, como ela vem se desenvolvendo. Aliás, trouxe aqui comigo hoje e gostaria aqui de se falar para vocês. saiu recentemente publicado no jornal que Jundiaí foi eleita na FDI Magazines American Cities of the Future 2015 e 2016 entre as 10 cidades promissoras para receber investimentos estrangeiros. Consultando esse site, cidades que concorrem com o Jundiaí nesse aspecto de atratividade de investimento. Podemos falar aqui da... A maior parte das cidades são do Hemisfério Norte. Canadá, Estados Unidos, Hale, Otáua, Richmond, São José, na Costa Rica, Birmingham, Baton Rouge, nos Estados Unidos, Lusiana, Antofagasta no Chile, Auckland, Saltilho no México e Jundiaí aparece nessa lista. Esse, uma das coisas importantes para dizer que Jundiaí é uma cidade nesse aspecto, no meu ponto de vista que contribui para isso, é a questão da segurança jurídica. Se a gente não tiver segurança jurídica, ninguém vai querer investir nessa cidade. O que a CPFL faz e deixou como legado é uma cidade que vem se desenvolvendo. Quando eu nasci aqui, Jundiaí tinha duas subestações, hoje tem sete subestações. Jundiaí é cortada por linha de transmissão e não só essa. Essa também, se vocês podem ver, há diversas linhas de transmissão passando por bairros como Engordadouro, Caxambu, aqui no centro, descendo a rua aqui, nós temos uma subestação. É uma necessidade de ter energia elétrica para fazer o desenvolvimento da cidade e é também uma obrigação regulamentar, uma obrigação legal da CPFL atender isso. nesse sentido, a CPFL cumpre o seu papel e, na medida do possível, faz com que esse legado de deixar uma cidade estruturada para crescer, ele tenha sido concluído. Obrigado, Caio. Eu vou passar agora para as considerações finais do Douglas em até dois minutos e do Caio em até dois minutos. O senhor Caio. Mais uma última questão de ordem? Pois não. Só para encerramento. O senhor Caio, se foram feitos estudos, por que a CPFL não optou por outro lugar onde não houvesse uma agressão ao ecossistema ou à vizinhança? Mesmo que essa agressão fosse visual e não a saúde pública como a senhoria falou. Por que não outro caminho? Eu vou passar para as considerações finais do Douglas e em seguida do Caio. Se o senhor puder abordar essa questão nas suas considerações finais para nós darmos encaminhamento ao encerramento dessa audiência pública. Bom, primeiro, desculpa, vereador Paulo Sérgio, eu vou discordar do senhor, a gente vai tirar esses postes de lá. Custe o que custar, leve o tempo que for. É uma questão, não é só uma questão de birra, é uma questão de que a gente precisa mostrar e provar que a gente pode mudar as coisas dentro do Brasil. Não dá mais para ficar à mercê de grandes empresas que fazem doações de campanha e que ditam as regras do país. Depois as pessoas vão para a rua reclamar de corrupção. Eu tenho pena, eu tenho pena de ver gente defendendo grandes corporações que corrompem, que, sabe, que entram em... É triste isso, é triste. A gente vive para transformar a nossa sociedade em algo melhor. Quando eu pergunto para o Carlos o que deixou de bom, não tem resposta. a comunidade local não tem nada de bom, a gente está pagando o ônus. Nós estamos pagando o ônus de uma empresa privada, aliás, de duas e da prefeitura. Ninguém é contra o progresso, ninguém é contra o desenvolvimento, ninguém é contra a linha de transmissão. A gente resolveu ir morar ao lado de uma linha de transmissão. Ninguém está brigando para tirar a linha de transmissão da CPFL que passa em cima do condomínio. A questão é respeitar as distâncias, conversar com quem está lá, tudo isso teria sido evitado se a gente tivesse conversado, se a CPFL respeitasse o que ela prega no site dela. Isso é investimento social privado, Carlos. Não tem nada a ver. É claro que vocês vão cumprir as leis, dentro do possível. É óbvio que vão cumprir as leis. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando do investimento social privado. Vocês pregam uma coisa e vocês não cumprem o que vocês pregam. vocês colocam nesse mesmo site aqui de vocês, vocês falam de conversar com a comunidade local antes de interagir. E vocês não cumpriram. Vocês não conversaram com a comunidade, não deixaram o legado e colocaram o goelo abaixo. A prefeitura tem culpa sim, mas a CPFL também tem culpa. E a gente vai fazer sim, Paulo Sérgio. A gente vai continuar brigando enquanto for possível. Existem casos, tem um caso lá em São Paulo, que não é com a CPFL, é com a S-Eletropaulo, do Sítio Boa Sava, que eu morei ali perto e eu também brinquei embaixo de linhas de tensão, ali, só que numa distância muito maior do que os meus filhos vão brincar agora. E esse caso já está no Supremo Tribunal Federal, a S-Eletropaulo está tentando um acordo para não gerar a jurisprudência. Eu sei porque a nossa advogada que ajudou a gente é de lá. A S-Eletropaulo já sabe que perdeu, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, vai perder no STF, só que se perder no STF vira a jurisprudência. Aí aquilo gera um efeito em cascata que vai prejudicar inclusive a CPFL, porque eles vão ter que pegar e começar a mudar coisas no Brasil todo. Então, eles estão brigando para isso. Então, a gente acredita sim que é possível. É difícil? É difícil. Claro que é difícil. A CPFL é uma empresa grande, tem um monte de gente trabalhando, não importa, a gente vai fazer o possível para que isso seja feito. E é triste ver gente competente, gente que estudou, defendendo coisas e não se preocupando com a outra pessoa. A nossa sociedade, infelizmente, se preocupa, sabe com o quê? Com retorno pro acionista. Vocês estão preocupados com retorno pro acionista, para bônus de retorno. A CPFL não tem recurso para investir, para propor algo melhor, para prejudicar a comunidade? Ela quadriplicou o lucro dela de 2013 para 2014, no quarto trimestre. Ou seja, isso que tem que acabar, doutor Paulo Sérgio, isso que tem que acabar, sabe? É por isso que a gente está brigando. É para tentar deixar para a Anitta e para o Miguel e para outras Anittas e Miguel uma sociedade melhor, menos vinculada. Ninguém aqui é contra o lucro, eu tenho uma empresa, eu sou empresário, sou capitalista. Agora, quando eu me preocupo, eu trabalho com ecoturismo, turismo de aventura, eu me preocupo em não gerar impacto aonde estão. O que eles pregam aqui, que eu não prego no meu site, que eu não faço esse AUE todo, eu faço na prática. E ganho dinheiro, e tenho lucro, e pago as contas. Eu não sou contra, ninguém é contra o lucro. Aqui, todo mundo lá trabalha em empresa privada, ninguém é contra o lucro, a gente é contra o lucro acima de questões que são sociais, morais, sabe? Não dá para acontecer mais isso, é impossível. E aí, o Carlos vem aqui e não consegue responder, porque não tem, entendeu? Não tem coisas, eles não estão dispostos a conversar. Desde o começo foi isso. Ninguém veio aqui para falar assim, olha, vamos pensar e fazer um estudo. Uma adaptação que a prefeitura pediu, uma adaptação que a prefeitura pediu no processo, que deve custar o quê? Dois mil reais? Três mil reais? Faz seis meses que eles não fizeram. Eles não sabem responder por quê. Eles fazem uma obra daquele tamanho, de três milhões, quer dizer, de um milhão e oitocentos, agora virou três milhões e meio, e em seis meses, mesmo com a gente enchendo o saco, desculpe a palavra, e aí não consegue fazer uma adaptação da calçada em seis meses, oito meses, nem sei quando ligou, quer dizer, já faz mais, ligaram em janeiro, fevereiro. Então, assim, esse é o compromisso social, esse é o compromisso social da CPFL. E eu não estou aqui bravo com as pessoas, não. Eu não estou chateado com o Carlos ou com o Ricardo ou com o Fernando. É, assim, eu tenho pena disso, deles. Eles trabalham com uma corporação que visa o lucro, é isso, entendeu? É uma pena. Agora, o triste é ver que a sociedade está cheia de casos como esse. A gente está fazendo isso, quando eu e a Érica viemos aqui um dia e o senhor citou aqui na tribuna o caso do Traviú e usou o nosso caso como exemplo, não sei se resolveu ou não, a gente sabe o que a gente fez? A gente ficou feliz. A gente compartilhou com os moradores lá. Sabe por que a gente ficou feliz? A gente não vai resolver talvez o nosso caso tão cedo, mas o nosso caso serviu para ajudar outros casos. Então, se todo mundo pensar assim, todo mundo pensar assim que eu vou fazer algo hoje para ajudar alguém amanhã, as coisas melhoram na sociedade. Então, mesmo que a gente não consiga, mas a gente tem certeza que a gente vai conseguir, a gente vai continuar brigando para mostrar para a CPFL, se mais gente fizesse isso, menos interações desse tipo eles faziam. Me permite só uma colocação? Só uma colocação, pode ser? Obrigado. Para você ver o que eu falei ali, o que você está falando agora vem de encontro. Você reclama de uma solicitação que a prefeitura pediu para que a CPFL fizesse e você questiona o fato de levar tanto tempo para que se faça essa correção. Para você ver como que é incestuosa a relação poder público e empresas privadas que prestam serviço. A prefeitura, quando ela se dirige ao contribuinte, ao eleitor, o administrador público, ela não pede, ela manda, ela dita, olha, você tem que consertar a sua calçada. Caso você não conserte, é multado. Quando essa relação muda, é poder público, e não me refiro só à prefeitura, mas aos órgãos governamentais em geral, estadual e federal. Se refere a essas empresas, prestaturas de serviço, a relação é tão promíscua que eles não ordenam, eles pedem. Aí essas empresas não cumprem. Não. Quando eu bem entender, eu vou lá e cumpro. E não são multadas, não são incomodadas com isso. É isso que me deixa perplexo. É essa relação promíscua. Essa relação de desrespeito com quem realmente é o prejudicado, que é o contribuinte. Então, mais uma vez, só vim mostrar que o que interessa para esse povo é lucro, 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 e a população que se dane, infelizmente. Agora passo para as considerações finais do Caio. Pode usar o tempo aí de sete minutos também, assim como o senhor quiser, para fazer as suas palavras finais nessa audiência. Primeiro, aproveitando ali a questão colocada pelo vereador Paulo Sérgio, ele perguntou por que não foi adotada outra solução ambiental ou, pelo menos, na questão visual. Não foi adotada porque quando consultada a CETESB na questão do licenciamento ambiental, a CETESB encaminhou a prefeitura como sendo o órgão competente para tal. Portanto, a análise feita pela prefeitura nos dando autorização para aquele traçado, nos entendemos que englobava todas essas questões já de cara. Então, essa foi a questão. De um modo geral, eu gostaria de falar aqui o seguinte. A CPFL é uma empresa que, como qualquer grande empresa, tem, evidentemente, seus problemas, e a gente trabalha lá arduamente no sentido de cumprir o nosso papel e de ser pessoas competentes e trabalhadoras. Eu não posso aqui deixar de sair dessa noite aqui, desta casa, ouvindo que, por hipótese, a CPFL possa ter, de alguma forma, usado de algum método não legal ou possa ter corrompido qualquer pessoa. Eu digo para vocês que eu tiro o sustento da minha família, desta empresa, essas pessoas que estão ali sentadas são todas competentes e sérias. Todo dia, quando tem um temporal, saem eletricistas no meio da chuva, no meio da noite, pondo sua vida em risco para que possa garantir o nosso conforto e o restabelecimento da energia o mais rápido possível. Eu não posso compactuar com qualquer um que venha dizer que a CPFL é uma empresa que corrompe as pessoas. Ela tem também estruturas internas, como, por exemplo, ela tem um código de ética e uma comissão atuante de ética, que é possível se denunciar qualquer ato que venha violar qualquer caso ilícito, e ela tem sido atuante porque tem representantes, inclusive, da sociedade que não são só membros da CPFL. Gostaria de dizer também que a questão da lucratividade da empresa não está restrita ao seu ramo da distribuição. O grupo CPFL Energia atua em diversas áreas, como geração, transmissão, distribuição, serviços, entre outras, e, portanto, o lucro no balanço dela diz respeito a todas essas atividades. E eu tenho, por fim, uma sugestão aqui para esta casa, que também peço, então, que levem à prefeitura, que a CPFL, ela entende o seguinte, todo ano, nós estudamos a situação do carregamento das condições da rede em todos os mais de 250 municípios da nossa área de concessão. Existem equipes trabalhando e dizendo quando será necessário construir uma nova subestação aqui na cidade de Jundiaí. A gente sente uma falta muito grande se coloca à disposição desta casa, dos órgãos aqui municipais, no sentido de apresentar esses estudos e discuti-los previamente, mostrando aonde seria recomendável instalar essas unidades, como seria levada a linha de transmissão até eles, qual seria a infraestrutura necessária de arruamento, ou o que seja, para que esse atendimento necessário da infraestrutura cause, sempre vai causar, mas cause o menor impacto possível. Então, nós estamos à disposição para discutir esses projetos. E também, evidentemente, quando chega um grande cliente que precisa de uma conexão nesses termos, colocamos à disposição também desta casa e tal para discutir qualquer novo empreendimento na cidade que possa gerar esse impacto. No mais, eu gostaria primeiro de agradecer aqui esta sessão e a oportunidade de esclarecer. Gostaria sinceramente de me desculpar com todos aqui no sentido de que se é esta impressão que a CPFL deixa. Sinto muito, vamos levar esse dever de casa e vamos trabalhar para que a gente possa, pelo menos, construir calçadas mais rapidamente. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos e de todas, agradecer aos servidores aqui da Câmara Municipal, da Guarda Municipal que propiciaram as condições para que nós realizássemos essa audiência pública, presença de todas e todos os trabalhadores da CPFL. O gerente Fernando, que teve uma presteza muito grande em marcar com a direção da CPFL essa audiência assim que foi solicitado. Os moradores me solicitaram, entrei em contato com a CPFL e fui atendido pelo gerente que rapidamente marcou também a data. Agradecer a presença aqui do Caio, a representante da CPFL, do Douglas Simões, representando aqui todos os moradores, que são mais de 300 moradores ali, 334, aqui os demais moradores, a Érica e o Carlos que sempre estão em contato, o Waldir que fez a questão, o Luiz, enfim, todos vocês que vieram participar, o vereador Paulo Sérgio, o vereador Eliezer que ajudaram. Acho que nós saímos com um saldo, um aprendizado da CPFL de que vai mexer e tem que dialogar, junto com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, com os moradores, é importante esse diálogo. Mas quero deixar aqui registrado esse apelo. Eu acho que daqui para frente dá para acertar, não deve ter muito conflito na cidade de Jundiaí em relação a isso, mas deixar o apelo que nesse caso aqui nós possamos caminhar para além do processo judicial, que a CPFL possa ponderar isso junto ao seu conselho, à sua direção, de que é possível ainda tirar esses postes ali da região do Naturi, encontrar um caminho alternativo que, embora tenha custos, eu acredito que absorver esses custos nesse momento ou negociar com a empresa vai representar um grande ganho para a cidade de Jundiaí, para essas 334 famílias do Naturi, mas também do Atmosfera. Acho que a CPFL ganha com isso também ao fazer um gesto dessa natureza que vai preservar o conforto, a saúde e a tranquilidade dos moradores. Então, eu acredito que vocês da CPFL possam levar isso para a direção, para o conselho. Eu vou apresentar uma moção também aqui nessa casa, solicitando à CPFL de maneira formal um reestudo disso, que possa cuidar desse caso. É o caso mais grave, acredito, que vocês tenham na cidade, pelo menos que não chegou ao conhecimento, é o mais grave. E daqui para frente, o seu compromisso, acredito que é muito importante de qualquer outra mudança, essa alteração, implantação, seja bastante dialogada antes. Mas deixar dessa audiência também essa solicitação à CPFL, agradecer novamente a todos e a todas, engajamento dos moradores, e que nós precisamos, eu acredito, desse tipo de espaço de debate, de audiências. O Legislativo, eu falei, a gente não executa e não julga, mas nós temos essa condição política de mediar esses conflitos e de buscar soluções. então, eu ainda acredito que é possível resolver esse conflito do Eloy Chaves, do Jardim Hermida, de maneira, para fora até do processo judicial. O processo judicial vai decorrer dos tribunais, tem o seu prazo, a gente sabe que não é rápido, mas eu acredito que a CPFL e os moradores e nós ajudando nesse contexto, possamos resolver a situação da melhor maneira possível. Obrigado a todos e a todas e vamos seguir em frente. Boa noite.